Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então mais um vídeo aqui do canal do Fotógrafo Brasileiro em Paris Eu sou Leandro Dias e esse vai ser um vídeo muito especial Porque é um vídeo que nós vamos mostrar um roteiro de um dia em Paris Mas não é só para aquela pessoa que vem para passar só um dia O que eu acho muito pouco, né? Para passar só um dia em Paris, não É para todo mundo, porque se você fizer esse roteiro Já nos principais pontos da cidade, igual eu vou mostrar aqui hoje E vai ser tudo detalhadinho Um trajeto vai ser a pé, outro trajeto vai ser de metrô Eu vou mostrar tudo, tudo para vocês Daquele meu jeito detalhado que eu gosto de mostrar Mas é para todo mundo, porque você passa esse dia fazendo esse roteiro E nos outros dias você vai pegar outros pontos Que inclusive nós vamos fazer outros vídeos mostrando, sugerindo esses outros pontos Então é um vídeo para todo mundo Compartilhe esse vídeo para quem vai vir a Paris Quem você conhece É um vídeo muito, muito especial, muito detalhado Eu tenho certeza que vai ser muito útil para todo mundo Eu estou aqui na saída do metrô Da linha 6 de metrô, a linha verde Que é a estação Trocadeiro 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 É uma estação que já te dá acesso A uma parte aqui Que você vai ter uma vista muito bonita Muito legal da torre E é claro que nós vamos começar O nosso roteiro pela Torre Eiffel Legal, né? Então de manhãzinha A ideia é essa Que você já venha para cá Para a torre Vai ser daqui que nós vamos começar o nosso roteiro Eu vou passar aqui, olha E rapidinho a gente já chega Olha só Deixa eu passar aqui E aí quando vocês verem Olharem para a esquerda Vocês vão ver Já o monumento A torre lá de fundo Porque é uma parte alta E é muito bonita a vista Deixa eu pegar já daqui de trás Porque tem um caminhão ali Na hora que eu virar Vocês já vão ver, ó Quer ver? Um, dois e Tcharam! Olha que imagem linda Que coisa Aí vem aquele impacto Nossa, vocês vão se impressionar As imagens Elas são bonitas Mas nem de longe É a sensação de você estar aqui A sensação é maravilhosa Não é? De estar aqui presente Muito bem Só que aí vocês não vão se preocupar tanto com Fotografias Sabe por quê? Porque está aí uma grande dica Vocês podem entrar em contato com a gente No nosso WhatsApp Nosso contato que está aí Passando o tempo todo no rodapé Porque vocês vão agendar um ensaio fotográfico com a gente Claro E aí vai ser maravilhoso Porque nós vamos fazer aqui Os principais ângulos arredores aqui da torre Fotografando com fotos lindas Um ensaio lindo Então está aí uma excelente dica Já começar com a gente Esse roteiro Ou comigo Ou com o Nandinho Entra em contato Vocês vão ver que Os preços São muito bacanas São Tem pacotes para todos os bolsos Mas esse da torre Já seria Uma excelente opção Tá? Então Vocês não vão se preocupar com fotos aqui na torre Certo? Muito bem De qualquer forma Eu vou mostrar agora um pouquinho também para vocês Os lugares que nós vamos Mais ou menos por onde Que nós vamos passar Né? Então vamos lá Eu vou vir para esse lado aqui Direito Que poderia ser o esquerdo também Numa escadaria Que tem aqui do lado E Nós vamos descer Essa escadaria Deixa eu já Ir me direcionando aqui Vou mostrar para vocês Ó A gente vai descer aqui Certo? E agora a gente vai continuar Descendo aqui a escada Olha Para esse lado Poderia ser pelo outro também Igual eu falei É simétrico, né? Que o trocadeiro Olha que imagem Incrível, né? Bom, eu já vou fazer um pequeno corte E já vou Lá embaixo Aqui assim Já vou estar lá Mostrando para vocês A continuação De por onde que nós vamos Vem comigo Muito bem Então eu desci aqui Olha Toda essa Parte aqui Do jardim Do trocadeiro E agora Nós vamos Continuar em direção Ali à torre Certo? Nós vamos continuar Porque é claro Que você vai querer Chegar mais perto Da torre Você vai querer Enfim Ver a torre mais de pertinho Esse monumento Tão grande Tão maravilhoso, né? Então nós vamos Nos aproximar mais Um bom bocado Vou chegar lá No carrossel Vocês estão vendo lá O carrossel Piscando Eu vou lá Agora Vem comigo Muito bem Agora sim Chegamos aqui No carrossel Olha só E aí o seguinte Nós já vamos virar Para cá Eu vou explicar Para vocês Tá? Nós vamos agora Em direção A ponte Birraquem Então agora A gente vai Afastar um pouquinho Aqui Da torre Não é? Para pegar Um ângulo ainda Muito especial É uma ponte É uma ponte linda E de qualquer forma A gente vai ter que fazer Essa caminhadinha aqui Porque não tem Metrô aqui pertinho Da torre Da base Não Tá? A gente vai Ter que de qualquer forma Afastar um pouquinho Para pegar um metrô Lá Na Birraquem Certo? Que vai ser Para a direção Do Arco do Triunfo O próximo ponto Que nós vamos visitar Será O Arco do Triunfo Mas Vai ser uma caminhadinha Que vai valer a pena Porque a Birraquem Como eu estou dizendo É um ângulo Muito especial Para a gente fazer fotos Também Ali Da torre Eiffel De fundo Com o rio Sena Né? Aqui também é lindo Olha Então vamos lá Porque Eu já vou então Olha só A gente vai pegar Esse caminho aqui Todinho agora a pé E eu já vou então Fazer esse cortezinho Já chegando lá Na ponte Vamos lá Muito bem pessoal Já estamos chegando Aqui então Na ponte Birraquem Olha só Essa é a ponte A torre Eiffel Está aqui Nas nossas costas Ó Certo? Foi um caminho Muito tranquilo Sem precisar Atravessar a rua Sem muito movimento Sem nada Muito tranquilo Certo? Um alerta importante É Perto ali Do trocadeiro Em outros lugares Ali onde tem mais movimento Cuidado com os batedores De carteira Sempre Muito Muito cuidado Com eles Porque eles atuam Muito aqui Perto da torre Tá? Não existe o assalto A mão armada Que não Graças a Deus Mas existem muitos Os espertinhos Que querem Furtar Que querem dar golpes Aquele golpe Da bolinha no chão Nem para pra ver aquilo Por favor Aquilo é tudo golpe Não dê muita conversa Para as pessoas Realmente Tem que ter Muita atenção Porque aqui existe Muito problema Em relação a isso Claro que se você Estiver com a gente A gente Alerta mais A gente fica muito atento Nós já estamos Acostumados Né? A ficar sempre atentos Aqui Né? Então agora Nós vamos Para essa direção Aqui Que é Bem ali no meio Olha aí O metrô Passando em cima Da ponte Que é a linha 6 Inclusive tem uma vista Linda Né? De quem está dentro Do metrô Da torre Eiffel Fica uma imagem Extraordinária E agora nós vamos Ali para o meio Da ponte Porque ele tem Um ângulo Uma fotografia Maravilhosa Que Também A gente Explora muito Né? Nos nossos ensaios Essa ponte E ficam E ficam lindas As fotos Lindas 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 Então vamos lá Já estou ali Quase chegando Ali no meio Olha aí Que maravilha Vê se dá Para resistir De tirar fotos Aqui Não tem jeito Né? Esse lugar É incrível É incrível É muito lindo Bom Aqui nós vamos fazer As fotos Também do nosso ensaio Então Mais uma vez Entra em contato Com a gente Nosso ensaio Da torre Aqui nos arredores Ele dura Uma hora e meia Tá? Que é mais ou menos Também o tempo Do passeio Aqui Nos arredores Bom Agora eu vou Continuar Para cá Agora a minha direção Já vai ser O metrô Eu vou pegar A linha 6 Mais uma vez A linha Deve estar ventando Aqui né? A linha 6 De metrô Que é a linha verde Na estação Passi E lá eu já vou Mostrar para vocês O próximo destino Que vai ser O Arco do Triunfo Então vamos lá Que é um monumento Que é claro Que não pode faltar No seu roteiro especial Vem comigo Vamos lá Bom E lembrando que Esse roteiro Ele tem um cenário Cinematográfico Aqui por exemplo Onde eu estou Bem debaixo da birraquinha Eu só continuei Tá vendo? Eu vim andando Lá da frente Vim reto Direção aqui A passi E aqui por exemplo Foi um cenário Do filme A origem Com o Leonardo DiCaprio Né? E foi um Filme que deixou Ainda a ponte Mais famosa E várias outras Cenas De filmes Tanto atuais Quanto filmes Antigos Também Já foram Rodados Aqui Certo? Bom Nós vamos continuar Mais um pouquinho Tudo reto Aqui E aqui Nós vamos encontrar Uma escada Para subir Eu estou vendo Daqui Inclusive Que a escada Rolante Está parada Mas Espero que com vocês Não esteja parada Vamos ver Às vezes chegando perto Ela funciona lá Mas é bom Economizar os pezinhos Porque vai ser um Continua sendo um roteiro Com muita caminhada Vamos ver se Vai estar E aí você vai virar Aqui exatamente Para direita Tá? Ó Esse é o sentido Que nós vamos pegar Aqui ó Porque você pode subir Para o lado esquerdo Vai ser um sentido Que é o sentido Nacion Da linha 6 Para o lado direito É que é O sentido correto E toalha Vamos ver Se ela vai Quem sabe Não Ela está parada Mesmo Vamos ter que subir Ai Escadinha Vamos lá Bom pessoal Eu acabei de subir Então as escadas Certo? Cheguei aqui em cima E aqui você tem As máquinas E você tem também O guichê Certo? Eu vou mostrar aqui agora Como é que faz a compra Nas máquinas Tá bom? Então tá aqui Você tem Já esse Visor aqui Que é o seguinte Você pode escolher as línguas Não tem o português Tá vendo? Tem o inglês O espanhol Mas aí Eu vou optar pelo francês Mas vocês podem Né? Francês é qualquer lugar aqui Bom É No caso seguinte Aqui ele te dá a opção Ou a carta navigou Ou os bilhetes Esse vídeo Como ele é de um roteiro De um dia Eu vou optar pelos bilhetes Mas A carta navigou É ideal A semanal Pra você E eu vou deixar o link Na descrição desse vídeo Como é que você faz Pra adquirir essa carta E as vantagens dela Tá certo? Mas como esse vídeo É só de um dia Eu vou mostrar os tickets mesmo Tá bom? Então tá aqui Aí eu venho Nessa parte aqui Que é sem a carta navigou Vou nessa opção aqui Que é a primeira opção Mostrando o metrô E aí ele vai te dar uma lista Né? Até nove tickets Né? Essa máquina aqui Por curiosidade O nosso azar Não tem opção aqui Que geralmente vem aqui embaixo Quando você quiser comprar dez Que fica mais barato Tá? Você tem que ir No guichê Pra comprar esses dez Mas eu vou comprar O de um Certo? Mas é claro Que você vai comprar mais Porque você vai estar Com alguém Você vai estar Enfim Oxe, voltou aqui Acho que cancelou Deixa eu de novo Pronto Porque ficou muito tempo esperando De um Pronto Esse é o total Que eu preciso pagar Dois e dez Se você comprar dez Fica acho que dezenove euros Tá? Então eu acho Que você vai optar Pelo paquete de dez Acredito que sim Bom Mas eu vou mostrar aqui Só de um mesmo Aí vem aqui Validar Você pode pagar Com Cartão Ou com dinheiro Certo? E aí Você Acabando de pagar Aqui Vai sair o ticket Aqui nessa Nessa parte aqui Ó Um ticket parecido Com esse Tá certo? Esse aqui é um papel Que tava aí Um recibo Não tem nada a ver Mas é um ticket Parecido com esse Certo? Então Vamos lá Eu vou mostrar agora Como é que a gente Entra no metrô Vamos lá Bom Agora com o ticket Em mãos Você vai colocar Ele nessa parte Aqui Olha Ele vai pegar o ticket E o ticket Vai ser devolvido Aqui Tá certo? Eu não vou usar o ticket Porque eu tô com a minha Carta na vigor semanal Com a minha cartinha Na vigor semanal Eu já vou só Colocar aqui em cima E vou passar Mas Um detalhe muito importante Não jogue esse ticket Aqui fora não Tá certo? É muito importante isso Mesmo depois que você entrar Não jogue fora esse ticket Senão você pode ser multado Tá bom? Então é o seguinte Eu vou passar E já mostrar lá pra vocês O que nós vamos fazer Né? Com o metrô Trajeto Então olha só Tô com a minha carta Na vigor semanal Só encosta Ó Já fica verdinho E eu posso passar Se ficar vermelho Deu alguma coisa errada Né? Muito bem O metrô já tá chegando Mas eu não vou pegar esse não Porque eu quero mostrar melhor Pra vocês Aqui tudo Muito bem Aqui nós estamos então Na passi Né? Tá vendo? Que é Sempre vai ter placas Olha metrô gente É tudo placa É tudo muito bem explicadinho É tudo muito Bem guiado Né? E aí você vai o tempo todo Olhando as placas Se guiando pelas placas Bom aqui mostra Essa Esse painel mostra O destino Que é Etoile Etoile Gente É a abreviação Da estação Charles de Gaulle Direção Etoile Prochain train É a abreviação Da estação Charles de Gaulle Etoile Que não tem nada a ver Com o aeroporto De Charles de Gaulle Tá? É onde tem O arco do triunfo Tá certo? Que é a linha 6 Que nós vamos agora Porque muita gente Confunde também Que acha que tá indo Pra estação Do aeroporto De Charles de Gaulle Não tem nada a ver Tá certo? Acho que até por isso Que eles colocaram Só a Etoile aqui Né? Que é onde Vai ser o nosso destino Já Vai ser o ponto final E vai ser onde Nós vamos descer Pra visitar O arco do triunfo Ele me dá aqui O horário E O tempo Do próximo trem Vai ser O primeiro trem Vai passar em 4 minutos E o próximo Ainda vai ser Daqui a 8 minutos Tá certo? Rapidinho A gente já vai tá lá Porque São poucas estações A gente A gente Rapidinho Chega No arco do triunfo Muito bem O metrô está chegando Ele tem umas portas Que tem um ganchinho Que você tem que levantar Senão a porta não abre Tá? E aí vamos entrar agora Olha só Sempre em cima das portas Tem esse esqueminha aqui Das estações E olha como tá fácil Nós estamos aqui Na Passy Aí no meio Tá vendo? Acabamos de sair Dali agora Estamos indo pra essa direção Que é Chardegole Etoile E vão ser Apenas 4 estações Passar pelo trocadeiro Até chegar No arco do triunfo Muito fácil Muito rápido Tranquilo Vamos lá Muito bem pessoal Chegamos aqui Nós vamos sair Ó Saindo aqui A primeira coisa Que nós vamos ver É as placas Que vocês vão encontrar Aqui no meio Ó E aí você vai Nossa quanta gente Deixa o pessoal passar Você vai Sempre procurar A saída Que é Em francês Sortir Olha aqui ó Essa é a palavra Que significa Saindo Saída E olha onde nós vamos procurar A saída número 1 Porque aqui tem várias saídas Tem 8 saídas No total Mas a número 1 É a saída do arco do triunfo Olha aqui ó Escrito o arco do triunfo Certo? E aí a seta Tá indicando Pra lá Então é pra lá Que nós vamos Simples assim Não é? Muito bem Vamos aqui Saída 1 Mais uma vez aqui A saída 1 Aparecendo A gente Deixa eu pisar aqui Vamos ver se vai abrir Não abriu Vai por aqui mesmo E aqui ó Aqui está Arco do triunfo Pra lá Mas tem uma coisa Aqui já tem uma saída Tá vendo? Se você quiser também Já sair Aqui pode Porque É Você já vai dar de cara Com o arco do triunfo Mas A saída 1 Já te dá Direto Na Champs-Elysées Mas olha aqui ó Aqui já também Já saio Pertinho Vamos por aqui mesmo Olha aqui ó Sai E Tcharam Tá aí o arco do triunfo Maravilhoso O arco do triunfo Não é? Que Já fica pertinho Da Champs-Elysées Que já tá Logo ali A próxima avenida É A Champs-Elysées Então tá aqui Esse monumento Incrível de Napoleão Bonaparte Construção maravilhosa Muita história Muita coisa Mas não é um vídeo pra isso Eu quero só mostrar O roteiro mesmo Já vamos agora então Em direção A Champs-Elysées Que é a avenida Mais famosa Mais maravilhosa De Paris Né? Claro que ela vai fazer Parte do nosso roteiro E A gente só vai Atravessar aqui ó E já é O logo ali Mas não é um logo ali De mineiro não Apesar de eu ser mineiro É um logo ali mesmo Já é aqui Olha só que bárbara Monumento sensacional Né? Muito bem Tem como subir Inclusive o arco Viu? Mas aí você que vai avaliar Esse é um roteiro Que eu sugiro você Não sair muito fora dele Esse roteiro Que nós estamos mostrando Do vídeo Pra não comprometer O tempo dele Tá certo? Mas se você tiver Mais dias em Paris Você volta Sobe no arco Você pode ir lá Pertinho Inclusive Da Da base ali Do arco Onde tem a chama Do soldado desconhecido Que fica lá Pra você Não vai atravessar A rua ali não Tá? Você vai pelo subsolo Inclusive a entrada Já é aqui Ó Deixa eu mostrar aqui Essa Escada aqui Esse buraco É que leva lá pro Pro meio do arco Tá bom? Não atravessem ali não E fica Muito difícil Bom Muito difícil Atravessar ali Agora você vai flanar Aqui na Champs-Elysées Você vai Ver um monte De lojas Um monte De coisa Muita gente Passando Esse passeio Ele é muito Agradável E Não pode Faltar Não tem jeito Passear na Champs-Elysées É como você Está na Times Square Em Nova York Você tem que Tem que passear Não tem jeito Esse é um passeio Imperdível mesmo Né? E se você tiver a oportunidade De vir aqui Tanto De dia Quanto à noite Melhor ainda Tá? E se for no Natal Melhor ainda Que vai estar tudo iluminado Lindo Bom Eu vou seguir um pouco mais Aqui o nosso Trajeto E mais pra frente Eu vou seguindo aqui reto Tá? Aí mais pra frente Eu já vou mostrar pra vocês Aonde que nós vamos virar Porque nós não vamos pegar Toda avenida não Reto não Vai ter uma quebradinha aqui Importantíssima Então fiquem ligados aí Bom Eu tô aqui em frente Já a Louis Vuitton Né? A loja da Louis Vuitton Com essa decoração Toda Diferente Especial Já mostrei isso Inclusive aqui no nosso canal Lá na frente O Arco do Triunfo Tá vendo? Olha Já me distanciei um pouco mais Do Arco do Triunfo Tá ali A loja da Dior Né? E nós vamos continuar Pra esse lado aqui Olha só Muita gente me pergunta Se vale a pena Almoçar aqui Na Champs-Élysées Que eu acho que você Já vai estar passando por aqui Quase que na hora do almoço Né? Eu não aconselho você Almoçar nesse dia Em restaurante Não Eu sugiro você Comer Coisas práticas Lanche rápido Porque é um dia Pra você aproveitar Tá certo? Vai numa creperia Talvez Um crepe gostoso Aqui tem sim Na Champs-Élysées Lanchonetes Até francesas Não é? Com sanduíches Com lanches mais Práticos E rápidos Aqui Certo? Eu sugiro nesse dia Você jantar Ao invés de você Almoçar Em restaurante Tá? E aí É Até o final do vídeo Eu vou falar pra vocês De alguns restaurantes Alguns lugares Tá bom? Então Eu acho que essa Que é a dica Coisa prática Durante o dia E a noite Você deixar o tempo Mais pra você Gastar Nos restaurantes Porque se você Sentar num restaurante Agora gente Inclusive aqui Na Champs-Élysées Que é muito turístico Eu não aconselho Vai Vai Pelo menos Uma hora e meia Ali Não é? Só pra você comer Então É Não é A melhor opção Tá certo? É a minha sugestão Mas aí você É que escolhe Você que sabe Não é? Muito bem Eu continuo um pouco mais E aí na hora Que chegar ao ponto Que eu vou Já desviar Aqui da Champs-Élysées Eu mostro pra vocês Vamos lá Só mais uma dica Aqui importante Nesse pedacinho Que ali do outro lado Olha Tem a La Durée Que é também uma Maravilhosa Doceria Onde vocês podem Degustar os famosos Macarrons Né? Que são aqueles docinhos Deliciosos Né? Do lado de cá Tem a Pierre Hermé Também Com os mesmos Macarrons Na verdade São São empresas Claro Diferentes Mas que tem Produtos maravilhosos De muito boa qualidade Tá? Lanchinho rápido Aqui Olha Uma sugestão Na verdade Duas Olha Uma do lado da outra Você tem De lanches Rápidos Com sanduíche Você tem aqui A Paul E você tem A Brioche Doré Que são como se fosse Fast foods Franceses Né? Tipicamente Franceses Com os sanduíches Com as coisas Práticas Tá bom Então vamos continuar mais Agora sim Eu já mostro Um pouquinho ali na frente A gente já vai virar Na verdade Ainda tem mais coisas Para mostrar Né? Porque sempre tem Coisas para mostrar Passei pela loja da Sephora Uma Sephora grande Que tem ali Para comprar Cosméticos E tal Tem aqui Uma galeria Lafayette Olha Então o pessoal Que quer comprar Vocês vão conseguir Comprar E não é E não é por você Estar Na Champs-Élysées Que é mais caro Não Tá? Aqui é o mesmo preço Das mesmas lojas Se for por exemplo A loja da Dior Aqui na Champs-Élysées É o mesmo preço Da loja da Dior Né? Os produtos da Dior Na Place Vandome Né? Então Não tem diferença Alguma Então tem Para todos os bolsos Lojas De vários De vários Níveis Né? Diferentes De roupas E tudo mais Com certeza É muita Variedade De produtos Aqui na Champs-Élysées Tá bom? Tem também De comida Ainda tem Pizzaria Tem outros Fast foods Mais conhecidos Como McDonald's Também Tem o Five Guys Ou seja Tem para todas as opções Eu falo isso porque A criançada Por exemplo Ama o McDonald's Né? Então Às vezes Para não ter erro Com as crianças Vai lá no Five Guys Vai no McDonald's Tá tudo ok Mas assim A gente sempre quer evitar Essas lanchonetes Que tem em outros lugares Coisas que você vai comer E vai encontrar em outros lugares Né? Pronto Agora sim Já estamos chegando Olha No lugar onde nós vamos virar Tá? Deixa eu já Me mostrando aqui Para vocês Ali inclusive Ah Uma outra lembrança importante A loja do PSG Também fica aqui Na Champs-Élysées Né? Tá vendo? Tem muita coisa para fazer Muita coisa para fazer Bom Nós vamos então Atravessar E É do outro lado Que nós vamos Tá? Eu estou Ó Deixa eu mostrar aqui Se a gente continuar aqui reto A gente vai sair lá no Louvre Mas eu não quero ir reto agora não Lá o arco está do outro lado Tá vendo? Olha lá o arco O que nós vamos fazer? Nós vamos atravessar Tá? Deixa eu ir mais para frente E vamos virar ali para a direita Depois que eu atravessar Eu mostro para vocês Muito bem Depois de uma boa caminhada Na Champs-Élysées Olha É uma caminhada Realmente A se considerar Hein? Eu cheguei nesse ponto aqui Olha Uma boa referência Para vocês verem É aqui A estátua Uma grande estátua De Charles de Gaulle Olha aí Ó O antigo presidente Da França Né? Muito importante Na história da França E aí nós vamos virar Para lá Tá? A Champs-Élysées Continuaria para essa direção ali Mas eu vou virar para cá Porque aqui tem uma coisa Muito linda Que eu quero mostrar para vocês Certo? E tem que fazer parte Do nosso roteiro Que é A ponte Alexandre III Bom Mas deixa eu falar uma coisa aqui Se você Quiser andar menos Um pouco Não é? Ainda tem Aqui A estação que chega aqui É a Champs-Élysées Clemenceau Linha 1 Certo? É a linha amarela Eu não peguei Eu vim a pé Para mostrar O caminho aqui a pé mesmo Mas se você estiver vindo Da Champs-Élysées Igual eu mostrei Essa caminhada Se você não estiver Fazendo questão De pegar a Champs-Élysées Todinha Até chegar aqui a pé Você pode pegar Você pode pegar Por exemplo A própria linha 1 De metrô Na estação Franklin Roosevelt Ou na George 5 George 5 George 5 George Sank Essas duas estações Estão no meio Desse trajeto Que a gente fez Aqui agora E aí você pode Completar isso De metrô Faz uma parte A pé O principal Lá da Champs-Élysées A pé E depois pega O restinho de metrô Vai ser rapidinho Muito rápido São pouquíssimas estações Praticamente Já é a próxima Você já chega aqui Na Champs-Élysées Clemenceau Tá bom? Mas tudo que você Economizar Dos pezinhos É bom Vale a pena Porque No final do dia Isso conta Faz a diferença Mas se você Está disposto Quer flanar mesmo Quer caminhar Então Tudo bem Bom Agora nós vamos Então entrar Para esse lado Aqui E Agora sim A gente vai Não tem jeito Gente Você tem que passar Na ponte Alexandre III Ela é muito linda Daqui mesmo A gente já consegue A visitar um pouco E lá o fundo Tem o O Museu das Armas Que é o Zanvalides Onde tem O túmulo de Napoleão Bonaparte Tá? Mas Bom Se você está Nesse roteiro Você não vai entrar Em museu hoje Certo? É um museu Para você conhecer Os principais pontos Da cidade Então não vai incluir Entrada de museu Nem nada Não Isso é só Se você realmente Passar mais tempo Certo? Muito bem E nesse caminho Aqui ainda Você vai se deparar Com dois Prédios Monumentos Espetaculares Que é desse lado Aí ó Onde vocês estão vendo Aí onde estou Apontando a câmera É o museu Do Petit Palais Museu da história De Paris Um museu Gratuito Maravilhoso E desse lado Direito Aqui meu Onde está Em reforma Agora É o Grand Palais Tradução Grande Palácio Que é realmente Um grande palácio E ali Um pequeno palácio Petit Palais Que também Não deixa de ser Um grande palácio Né? Mas para os padrões Do francês É pequeno Bom Então você vai Contemplar Ainda essa Arquitetura Maravilhosa Da construção Da época De Napoleão Terceiro Do sobrinho De Napoleão Bonaparte Né? Que Idealizou A cidade Como ela é Boa parte Como ela é Hoje, né? Juntamente com O prefeito de Paris O Hausmann Muito bem Estamos chegando Aqui Ali já na frente Já é A ponte Alexandre Terceiro Já vou mostrar lá Bom Aqui está Então A ponte Alexandre Terceiro Lá no fundo Tá vendo? O hotel dos inválidos Com a tumba De Napoleão Bonaparte Aquela Aquela Cúpula dourada Lá A gente já visto Também a torre Eiffel Daqui Lugar incrível Para mim Um dos lugares Mais bonitos De urbanismo Assim Do mundo Sabe? É muito lindo Essa parte aqui É realmente Extraordinária Eu não podia Não pode faltar No seu roteiro Os principais pontos Da cidade Né? Com essas estátuas Lindas Maravilhosas É muito lindo Isso aqui E você vai circular Olha Se você também Tiver interesse Você está conhecendo O nosso trabalho Agora Nós fazemos Não só Ensaio Só na torre Não Também a gente Pode fazer Todo esse roteiro Com vocês De carro Tá? Fazendo as fotos Temos vários serviços Temos vários serviços Então entre em contato Eu estou de frente Para a tumba de Napoleão Bonaparte E vou virar Para lá E ir agora Em direção Continuar a pé Ir em direção A Praça da Concorde Também um lugar Incrível Vocês vão ver Um lugar muito importante Da história E é o nosso caminho Né? Faz parte De todo esse eixo Histórico Da cidade Né? Que pega Até O Museu do Louvre E ainda Sustende mais Para Notre Dame E tal Nós vamos pegar Tudo isso Estamos Ainda quase Na metade Do roteiro Um pouquinho mais Talvez Mas Ainda tem Muita coisa Para ver Tá? Bom A gente segue Isso aqui agora Olha só Vou seguir Tudo reto aqui Pode ser Por aqui mesmo Se você quiser Ir Pela margem Do Rio Sena Mais aqui Pertinho Olha Aproveitando O passeio É uma escolha Sua O importante É você pegar Essa direção Tá? Deixa eu voltar Aqui Deixa eu mostrar Aqui o Rio Sena Para vocês verem Como é linda A imagem Aqui do Rio Ó O roteiro Para vocês Completinho Olha que linda A ponte Olha que imagem Cinematográfica Gente É lindo Demais Isso É muito Lindo Olha a torre De fundo Olha a torre de fundo Cenário também De filmes Como era antes De você De videoclipes Também Da Adele Que fez a música Someone Like You Um clipe Que lindo Tanta história Também Que é uma ponte Que tem História De uma aliança Com a Rússia Da França Com a Rússia Uma construção Finalizada Em 1900 Incrível Muita coisa Muito legal Né Bom Continuando aqui Então Lá na frente Eu mostro para vocês Já chegando na praça Pessoal Olha que imagem linda Olha que imagem linda E eu estou mostrando para vocês Lá o fundo Está vendo de onde a gente veio Ó Da ponte Nossa Demais né Da ponte Alexandre III Se você quisesse vir Pelas margens Ali Olha Um passeio lindo Chique Elegante Né Vindo passeando As margens Do rio Senna Em Paris Ah Maravilha Maravilha E aí você vem Andando Olha Aí você já Pode Se você vir Pelas margens Ó Já sobe ali Onde o moço Está entrando lá Está vendo Olha Para vir na minha direção Aqui Aí já tem que passar Para essa pista aqui Senão vai desviar Certo Você não pode passar Debaixo dessa ponte Ali não Bom Vindo para cá Vocês vão ver Que tem um sinal Aqui para a gente Atravessar Nós já estamos chegando Na Praça da Concórdia Né Que é Um lugar incrível Também E eu vou mostrar Para vocês lá De pertinho O obelisco De Luxor Que é um lugar Muito importante Histórico Certo Porque Aqui Aconteceram Fatos Históricos Nossa De uma importância Absurda Para toda A humanidade Vamos lá Muito bem Estamos Dando a volta Aqui ainda Para chegar E atravessar Ali no meio Essa praça Foi onde morreu A Maria Antonieta Né Na guilhotina Revolução Francesa Né Aqui morreu também Luiz XVI Antigamente Se chamava Praça Luiz XV Depois mudou o nome Até Virar a praça Da Concorde E É a maior Praça De Paris Então Uma praça Muito importante E no local Onde era a guilhotina Vocês estão vendo Ali um obelisco Obelisco De Luxor O monumento Mais antigo Da cidade Um presente Do Egito Para A França Né Em agradecimento Aos trabalhos Realizados Por Champollion De decifrar Os hieroglifos Egípcios Bom Um pouquinho De história Sempre é bom Não é Pra você saber Valorizar Melhor Os lugares Por onde você Passa Isso tudo É importante Você antes De vir Estude Paris Veja os nossos Vídeos Né Que eu conto Tanta coisa Tantas histórias Tantos Detalhes É uma cidade Que vale a pena Você explorar Saber explorar Na verdade Bom Então Você vai chegar Aqui No obelisco E vai Também ver Essas fontes Maravilhosas Aqui Essa fonte Por exemplo Foi Filmada Uma cena Do filme O diabo O diabo Veste Prada Depois Você assiste O vídeo E procura Essa fonte No filme Assista O filme Vocês vão ver Tem uma cena Nessa fonte Bom Bom Agora nós vamos Seguir Retinho Aqui E Nós vamos Chegar agora Um dos jardins Mais bonitos Maravilhos Maravilhoso Maravilhoso Também Agora aberto Para visitação Do público Gente A entrada Aqui é gratuita Maravilha Né Praticamente Todo esse roteiro Que a gente está fazendo Ele é gratuito Né Não subir o arco Não entrar no museu Essas coisas O roteiro é gratuito Né Então a gente agora Está já Dentro Do jardim Das tulherias E aqui é um lugar Realmente Espetacular Bom Estamos no inverno Vocês não vão ver Muitas flores Não vão ver flores Não vão ver Uma paisagem Tão colorida Mas Ainda assim É muito bonito É aquele típico Jardim É Francês Uma Construção De André Lenot Né Grande 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 Paisagista Francês O maior Né Também Idealizou Os jardins De Versalhes Né Então aqui É um jardim Cheio de simetrias Cheio Cheio de obras De arte Tem obras de arte Clássicas e contemporâneas Espalhadas por todo o jardim Tem fontes maravilhosas Aqui no verão Você tem É Assim Um ambiente Maravilhoso Cheio de cadeiras Aquelas cadeiras verdinhas Agora elas tiraram Deixaram pouquíssimas aqui Mas isso aqui fica cheio de cadeiras Todo mundo senta aqui Pra relaxar um pouquinho É a hora de você É Sentar Descansar um pouquinho Porque Esse roteiro É punk Não é Porque ele não é É pra você aproveitar mesmo E aí você relaxa um pouquinho Alguns minutinhos Né Porque vai ter um pouquinho Mais ainda pra frente Olha aqui Mostra As esculturas E aí a gente vai Seguindo reto Nesse jardim E vocês vão ver Que surpresa maravilhosa Que vocês vão ter No final aqui Desse jardim Né Olha aqui as esculturas Que coisa de louco É um verdadeiro museu A céu aberto Olha Lindo, né Olha aqui Esse corredor Vou mostrar Aqui esse corredor Cheio de árvores Mais esculturas Aqui uma escultura Do Julio César E por aí vai Você vai Flanando Passeando Um lugar muito seguro E muito especial Esse lugar realmente é incrível De repente você para Ver essa paisagem Maravilhosa E um monte De patinhos Demais, né Esse é o passeio No Jardim de Liri Inclusive Se você tiver sorte Você encontra também Os famosos Bodes Daqui do Jardim de Liri Que eu já mostrei Em alguns vídeos Nossos aí Tem uns bodes Que circulam aqui Muito interessante Bom, essa parte Ainda é muito bonita Olha E a gente vai se aproximando Do Museu do Louvre Que é o museu Olha Eu Esse vídeo Esse roteiro Ele não pega exatamente Para você Ele não Não indica você exatamente Entrar no museu Nesse dia Você já vai estar Bem cansado Com todo esse roteiro Que a gente está fazendo E ainda pegar um museu Nas dimensões do Louvre É algo Ousado Né Até por A questão do tempo Também Mas Então Qual é a minha sugestão É que você venha Fazer esse passeio Aqui Você vai também Ali Nós vamos chegar Ali na pirâmide Você vai fazer fotos Você vai passear Na região Mas talvez Aí vai depender De você Você não entre Se você optar por entrar Claro que você vai ter que entrar rápido Vai só na Mona Lisa Né Mas mesmo entrando Só na Mona Lisa Vocês vão gastar No mínimo Uma hora e meia Em todo esse processo De entrada E saída Né Então A minha sugestão É que vocês Façam o roteiro Igual eu estou fazendo aqui Sem entrar no museu E ainda volte Num outro dia Com mais calma Para fazer o museu Agora se você realmente Só vai passar esse dia Mesmo aqui Aí Talvez Vale a pena você Realmente Só um dia Em Paris Né Mas aí Eu não sei Aí vai depender Se você quer realmente Ver a Mona Lisa Entrar no museu Vai ser um pouco mais Corrido Sacrificante Mas Talvez seja possível Tá Bom Tô chegando aqui Mas Pra frente A gente já vai avistar A pirâmide do Louvre Vamos lá Muito bem Agora sim Chegamos nesse lugar Extraordinário Que é Lógico Não tem como Não tem como você Faltar Pelo menos De passagem Aqui no museu do Louvre Né Tudo isso aqui Que vocês estão vendo Mais de 18 km De corredores Hein Vocês estão vendo aí O arco do carrossel Tá Em reforma E tem um arco bonito Também E Mas tá em reforma Agora Bom Lindo Lindo é pouco Né É muito grande É muito especial Bom Mas vamos mostrar Agora nós vamos chegar Pertinho Da pirâmide Que é também Um lugar Que a gente Fotografa muito Nos nossos ensaios A gente faz fotos Lindas 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 Dessa Desse monumento Maravilhoso Aqui no museu do Louvre Né Se você quer Repito Lembranças muito especiais Aqui de Paris Um ensaio muito especial Com a gente Entra em contato Nosso telefone Passando aí No rodapé do vídeo Então Vocês vão Com certeza Ter lembranças Maravilhosas E eu vou responder Os As mensagens Né Passando pra vocês O orçamento Detalhadinho De todos Os nossos pacotes E serviços Olha aí Chegando então Nossa Tá cheio hein Museu Bem cheio Uma fila grande Olha só Muito bem Mas chegando aqui Você claro Vai ficar muito tempo Aqui admirando Esse monumento Fotografando Enfim Nós agora vamos Para um outro Que eu acho também Muito importante A gente visitar Que é a Catedral De Notre Dame De Paris Não pode faltar Gente Não tem jeito Então Agora pra ir daqui A pé Vai ficar muito Cansativo E muito longe Né Então nós vamos Pegar o metrô Mais uma vez Nós vamos Pra aquela direção Ali Já vou andando E eu vou pegar A linha 1 De metrô Vocês vão ver A gente vai pegar lá agora E vamos descer Na estação Hotel de Ville Que é a prefeitura De Paris Então Que também é um prédio Lidíssimo E um grande Um especial Monumento Pra você fotografar Tá bom? Então vamos lá Eu vou seguir reto aqui E eu já vou mostrar Pra vocês A entrada Do metrô Vem comigo Muito bem Eu tô chegando aqui Então Olha Saindo aqui Eu me deparo Com a Rue de Rivoli Que é também Um lugar Muito bacana Aqui vocês tem Muitas lojas De De lembrancinhas De souvenir É uma Rua Muito famosa Aqui de Paris Tá? E logo aqui Olha Deixa eu mostrar Aqui direitinho Olha Aqui também É uma Uma parte Do Do museu Tá vendo? Mostrando Pra vocês saberem Identificar Logo aqui Do ladinho Já tem A entrada Do metrô Olha aqui Metrô Nós vamos descer Essa escada Eu vou pegar A linha 1 De metrô A amarela Em direção Ao Chateau de Vincennes Certo? Vamos descer Aqui Olha que fácil Você já vai estar Com seu bilhete Não é? E aí é só Passar aqui Olha só Isso já cai direto Na Plataforma Só passar aqui Já estamos na Plataforma Deixa eu passar Muito bem Já estamos Então aqui Olha só O metrô Já está chegando Essa porta Já vai abrir Automática E a gente Vai entrar Certo? Muito fácil Sempre lembrando Cuidado com os Batedores de carteira Cuidado para não jogar O ticket fora Atento sempre Para não ter Nenhum problema Bom Cinco Não é? É para cá Ó Aqui está mostrando A saída Número 7 Aqui são as saídas 1, 2, 3, 4 e 5 Vamos Na preferência Para a saída Número 5 Mas qualquer lugar Que você sair Aqui Facilmente Você vai avistar A Prefeitura De Paris Que é um prédio Lindíssimo Vamos lá E aí a gente Vai se guiando Nas placas Nossa Quanto Vento Né? Olha aqui Ó Vamos lá É por aqui Saída Número 5 Já está pertinho Aqui Ó Onde tem O ofício De turismo De Paris Olha aqui Pronto Já chegamos Aqui na saída Deixa eu já sair Tanto faz Dos dois lados E aqui A gente já vai Se deparar Com O magnífico prédio Da Prefeitura De Paris Olha só Que maravilha Olha só Que roteiro Maravilhoso Que eu estou oferecendo Para vocês De presente Não é? Olha aí De mão beijada De mão beijada Para vocês Um roteiro Com Os principais Pontos turísticos Da cidade Mais turística Do mundo Paris Olha que prédio lindo Gente Se vocês tiverem Se vocês tiverem A oportunidade De virem aqui No Natal Vocês vão se encantar Com o Hotel de Ville Aqui no Natal Tá? Uma dica muito boa Bom Tô vendo ali Inclusive Os anéis Olímpicos Ali, né? Agora Fica muito fácil Chegar em Notre-Dame A gente já avista Daqui Olha lá na frente A Catedral A Catedral De Notre-Dame De Paris A magnífica Catedral Aqui mais uma vez Esse prédio E vamos caminhando Até Notre-Dame Vamos lá A gente vai passar ali Por um sujeito Fazendo bolhas De sabão É uma atmosfera Sempre Muito agradável Sempre turístico, né? Então É maravilhoso, viu? Olha só Vamos lá Agora então Eu vou seguir reto aqui Até chegar Na Catedral Aqui a gente atravessa Mais uma vez Uma ponte Por cima do Rio Sena A gente avista também Ali ao fundo A Concierge Rie O local onde foi A prisão da Maria Antonieta Antes De morrer Guilhotinada Na praça Opa! Nossa, a polícia Fazendo uma Ação aqui Pelo Rio Sena Nossa Nossa Estão realmente Bem apressados ali Então É um lugar também Muito bonito Com uma fotografia linda Um lugar charmoso Um lugar Agradável É muito bom Esse roteiro realmente É o melhor É o melhor É o melhor roteiro Que você pode Fazer aqui em Paris Muito bom Olha, é o seguinte Aqui tem umas lojinhas de Lembrancinhas Lembrancinhas De souvenir Também é um bom lugar Uma boa hora Para você comprar Lembrancinhas E essa região Aqui também Ela é muito boa Talvez Para você Jantar O... Você pode também Jantar Por exemplo Na... No bairro latino Né? Que é aqui pertinho Então E é um lugar interessante Para você conhecer Também à noite Eu não vou mostrar Nesse vídeo Mas fica aí a dica Tá bom? Para você talvez Jantar Aqui no bairro latino Tem muitos Restaurantezinhos Típicos Tradicionais Franceses Ali no bairro latino E é um lugar Também muito Interessante Para você conhecer Bom Se você também quiser Você pode Fazer O jantar Naqueles Barcos É uma boa opção Né? Ao mesmo tempo Você faz o passeio Pelo rio Sena E jantando Aí tem que ser Com reserva E tudo mais Outra opção É você voltar Na Torre Eiffel Ainda A noite Agora a noite Que é o que ainda A gente vai fazer agora E jantar Lá naquele Restaurante Da Do 58 Que fica 58 ali No primeiro andar Da Torre Eiffel Ou no Juliver Ainda que é O mais caro Que é Das Estrelas Michelin Ainda no Mais em cima No segundo andar Aqui uma dica Interessante Tem um Eu vou mostrar Também Por que não Aqui é um banheiro Público Olha Gratuito Esse banheiro Tem aqui perto Do Notre Dame Também Importante Mostrar isso Porque Às vezes É Muito importante É necessário Esse banheiro Ele é bacana Porque Ele sempre está limpinho Porque ele se auto Lava Se lava Automaticamente Mas Com uma desvantagem Que isso acaba Atrasando Se tiver Aqui Cinco Seis Pessoas Vai ficar Meia hora Esperando na fila Porque a pessoa Tem que sair Ele fecha Para lavar E depois Dá o verdinho Para você entrar Tá Mas é interessante Mostrar Esses banheiros Públicos Muito bem Chegamos aqui Opa Notre Dame De Paris Deixa eu chegar Mais aqui Perto Né Vamos lá Vamos chegar Mais Uma coisa Importante É que a Catedral Ela Está Em Reformas E as Reformas Estão Agendadas Para Finalizar Em Abril De 2024 Daqui a Um pouco Mais de Um ano É O compromisso De que Essa Catedral Já esteja Aberta Para visitação Do público A gente espera Que sim Mas vai ser Apertado Vamos ver Vamos ver Se vai Realmente Realmente Dá tempo E tomara Que quando você Vier A Paris Né Eu espero Que ela já esteja Aberta ao público Olha aí Que maravilha Catedral De Notre Notre De Paris O lado Deixa eu mostrar Aqui Caso você opte De Visitar O bairro Latino É Mais ou menos Para aquele lado Lá na frente Deixa eu chegar Um pouco mais Para ali Olha aí O pessoal Brincando Com os pombos Para fotografar Olha É para aquela direção Ali Tá Que é o bairro Latino Como eu disse Eu não vou entrar Lá agora Que é até bom Você fazer Até um roteirinho Lá E tal É muito legal Também a região Mas Vamos com calma Porque senão O pessoal Também não aguenta Né Muito bem Está aqui Então A Catedral De Notre De Maravilhosa Bom Pessoal Agora É hora De a gente Fechar O nosso Roteiro Maravilhoso Com chave De ouro Com chave De ouro Sim Bom Depois De passear Aqui Nessa Região Eu acredito Que já Vai estar A noite Né Vocês Estão vendo Aí O policiamento Né Que é Sempre Muito seguro Os lugares Turísticos Bom Eu acredito Que vai estar A noite Se não Tiver A noite Ainda Você Ainda Passeia Um pouco Mais Por aqui Vai No Bairro Latino Igual Falei Para Vocês Que é Para Aquela Região Lá É Só Você Seguir Nesse Sentido Aqui Certo Mas Se já Tiver A noite Sobretudo Se for No Inverno Que Anoitece Cedo Nós Vamos Agora Para Torre Eiffel Mais Uma Vez Porque A Torre Eiffel Noturna Gente É Imperdível Imperdível A Torre Eiffel A Noite Fica Iluminada É Linda É Emocionante Então Nós Vamos Terminar O Nosso Roteiro Lá Na Torre Eiffel Noturna Tem Que Pegar Ela Diurna E Noturna Não Tem Jeito Né É Esse É O Roteiro Completíssimo De Um Dia Do Leandro Dias Vai Ficar Favoso Esse Roteiro Tenho Certeza Porque É Um Roteiro Muito Especial E É Para Todo Mundo Todo Mundo Vamos Então Agora Para Torre Seguinte Estando Aqui Na Frente Da Notre Dame Nós Vamos Agora Para Estação De Metrô Cité Nós Vamos Ir Para Esse Lado Aqui Ó E Aí O Seguinte A Cité É A Linha 4 E Aí Vai Ter Uma Troca Na Trocadeiro Então Você Vem Seguindo Para Cá Ó Nós Vamos Passar Aqui Estão Vendo Aí Na Frente Esse Prédio Que Eu Estou Apontando A Câmera É A Santa Casa De Paris Inclusive Se Você Tiver Tempo Pode Até Entrar Ali De Uma Arquitetura Bonita Mas Não É O Caso Agora Esse Outro Lado Aqui É A Delegacia De Paris Por Isso É É Tão Segura Né Essa Região Nós Estamos Bem No Miolo De Paris Eu Não Mostrei Não Sei Quando Você Viesse Já Vai Estar Liberado Ali Tem O Marco Zero De Paris Que É Muito Legal Um Lugar Que Você Pode Pôr o Pé Quem Põe O Pé Volta Paris Mas Agora Não Pode Chegar Lá Perto Porque É Por Conta Da Reforma Aqui Né E A Gente Vai Pegar O Metrô Ali A Linha 4 Deixa Eu Avançando Aqui Depois Não Vai Passar Carro Olha Só Ali Na Frente Também Tem O Mercado Das Flores De Paris Que É Essa Parte Ali Na Frente Que Estou Mostrando Aqui Já Muito Bem Aí Aqui Vocês Já Vão Ver Rapidinho A Entrada Do Metrô Linha 4 E Aí Depois Mais Uma Vez Lembrando Nós Vamos Fazer Uma Correspondência Com A Linha 6 De Metrô Vocês Estão Vendo Que No Mínimo Vocês Vão Gastar Se Tiver Com Casal 10 Bilhetes Vão Fácil Nesse Dia Então Minha Sugestão É Que Vocês Comprem O Pacote De 10 Bilhetes Se Não For A Carta Semanal Né Vamos Entrar Aqui Seguindo As Placas Mostrando O Caminho Para Linha 4 Vamos Lá Já Acabei De Passar Aqui Da Máquina E Nós Vamos Para Essa Direção Aqui Banheu E Vamos Trocar Nós Estamos Aqui Em CT Nós Estamos Indo Na Direção Banheu E Vamos Trocar Aqui Em Mont Parnasse Bienvenu Tá Vendo Pela Linha 6 Vamos Lá Então Nós Vamos Descer Aqui Eu Poderia Ter Descido De Elevador Mas Descido É Mais Fácil Não Tem Problema A gente Pode Descer De Escada O Problema É Subir Subir Sim Eu Pegaria O Elevador Vamos Lá Então Agora A gente Vai Entrar No Próximo Que Vai Passar Em 3 Minutos E Aí Vamos Até Mont Parnasse Bom Pessoal Acabei De Sair Aqui Então Do Metrô Da Linha 4 Né E Estou Na Estação De Mont Parnasse Deixa eu Mostrar Aqui E Aí Eu Vou Seguindo Para Cá Ó Mont Parnasse Bienvenu E E Agora Vamos Seguir As Plaquinhas Indicando Para Onde Que Nós Vamos Trocar Com A Linha 6 A Linha 6 Que É Uma Linha Verde Certo Ó Aqui Está A Placa Deixa eu Mostrar Aqui Para Vocês Eu Vou Fazer Alguns Cortes Para Não Ficar Tão Longo O Víde Mas É Para Seguir Aqui E A A Gente Vai Seguindo A Placa Toda A Linha 6 Que Essa Verdinha Mais Clara A Gente Vai Se Direcionando Vamos Lá Até Chegar Lá Vem Comigo Olha A Estação É Bem Grande Tem Uma Caminhadinha Nos Corredores Aí Tem A Cesteira Aqui Para Dar Uma Aliviada Mas Vale A Pena Para Ver A Torre Iluminada Mesmo Cansado Mesmo Já Tendo Andado Todo Dia Vale A Pena Olha Temos Duas Opções Caminham Para Cá Ou Para Cá Cada Uma Em Uma Direção Diferente Como Nós Estamos Indo Para O Trocadeiro Aqui Está Trocadeiro Vamos Lá Olha Eu Confesso Que Esse Final Esse Trajeto Do Metrô É De De Tanto De Tanto De Tanto Talvez Seja Uma Ótima Opção Se Você Tiver Em Família Vale A Pena Porque Vai Ficar Ali Em Torno De 15 Euros Mas Vai Ser Mais Confortável Né Mas Se Não Tiver Outro Jeito Pega O Metrô Mesmo Tá Bom Vamos Lá Vamos Entrar Já Nesse Aqui Pessoal Olha Só Que Legal Nós Estamos Aqui Na Estação Birraquem Eu Estou Na Linha 6 Ainda Nós Vamos Agora Para Passir E Você Cola O Celular Na Janela É A Hora De Você Ter Essa Vista Maravilhosa Da Torre Eiffel Com Rio Sena Olha Só Estou Segurando O Celular Bem Coladinho No Vidro Mesmo Assim Olha Como Fotografar De Fazer Vídeo Né Demais Né E Agora Sim A Gente Está Chegando Na Estação Passi E Nós Vamos Descer Ainda Na Próxima Que É Trocadeiro Olha Lá Essa É Passi Muito Bem Agora Nós Vamos Sair Aqui Do Metrô Opa Quando Toca Essa Sirena Porque Na Hora De Fechar A Porta Muito Bem Acabamos Então De Sair E Agora Vamos Procurar A Saída Em Direção Olha Aqui Sortir Em Direção Claro A Torre Eifo Já Está Aqui A Plaquinha Olha Como É Que Fica Fácil Aí Agora A Gente Vai Direção Ao Trocadeiro Para Ver A Torre Noturna Vamos Lá Muito Bem Pessoal Então Voltamos Aqui Ao Trocadeiro Nosso Ponto De Partida Do Nosso Roteiro E Fechando O ciclo Voltando Aqui Bom Ainda Não Está Noturno Eu Não vou Esperar Porque Está Muito Frio Mas Mas Vou Deixar As Imagens Para Vocês Terem Uma Ideia Da Beleza Que É Esse Lugar A Noite Cuidado Sempre Aqui Fica Muito Escuro Com Os Batedores De Carteira Mas Vocês Vão Poder Contemplar A Torre Eifel Realmente No Seu Esplendor É Muito Lindo Lembrando Que Ela pisca De Hora Em Hora Enquanto Tiver Noite Até Uma Hora Da Manhã Se For Inverno Começa Mais Cedo Se For No Verão Já Começa Mais Tarde Em Horários Redondos Durante Cinco Minutos Ela pisca Então É Bom Você Chegar Aqui Por Exemplo Agora O Horário Mais Próximo Que Ela Vai Piscar Vai Ser Às Seis Da Tarde Tem Que Esperar Que Até Seis Seis Hora Seis E Cinco Ela Vai Piscar Depois Às Sete Às Oito Às Nove Às Dez Às Onze Até Uma Hora Da Manhã Tá É Lindo Esse Momento Dela Piscar Vocês Tem Que Também É Acompanhar Isso Bom Espero Que Vocês Tenham Gostado Gente Fiz Com Muito Carinho Esse Roteiro Viu Entre Em Contato Com A Gente Para Fazer O Ensaio Vale A Pena Também Mais Dicas Mais Uma Experiência Também Com a Gente Aqui Em Paris Os Nossos Passeios Também Próximos De Paris Versalhes Giverny Monte Saint Michel Os Castelos Tanta Coisa Linda Que A Gente Pode Explorar Além Do Passeio Noturno Com a Paris Iluminada Nosso Contato Tá Passando Aí A Gente Vai Te Atender Com Maior Carinho Respondendo Aí Tudo Sobre Os Serviços Nesse Contato Aí Do Nosso Whatsapp Tá Bom Espero Que Tenham Gostado É Isso Então Pessoal Até O Próximo Vídeo E Compartilha Esse Vídeo Deixe Um Comentário Se Gostou Se Faltou Alguma Coisa Porque Esse Vídeo Ficou Histórico Merece Ser Compartilhado Por Todos Vocês Beijo Grande E Até A Próxima Tchau Tchau Pessoal Valeu